Bom dia rapaziada, por aqui o Tete, hoje é junho 3, 2018, saindo pra trabalhar, domingo, 5 e 37 da manhã, daqui 12 minutos no trabalho, isso aí é a Casa Brasil, que o gerente é o Juninho, lá de Yapim, sobrinho do Luizinho Chagalli. Milford aqui, norte de Boston, é o palco, tá bom? Esse vídeo é pros curunucos e às vezes falam assim, é Tete, eu vou ir pra América e trabalhar igual louco, vai vendo, trabalhar igual louco, isso aí de domingo a domingo, isso aí é a prefeitura da cidade, o Torral, tá bom gente? Gente, só pra vocês verem como é que é a luta aqui no tal da América, ai, 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 parceiro sinal vermelho, ai meu pai, rançado, parceiro sinal vermelho, viu? Ah, meu cliente, minha oficina ali é do Laércio, né, que é do Laércio, lá de Yapim. Tá bom gente? Um domingo abençoado pra vocês, meu negócio de começar a trabalhar 6 horas da manhã é o que vai ligar, viu? Milford aqui é o palco, norte de Boston, 35 minutos ainda da capital Boston, capital do estado. 3 horas e meia aí, da capital do planeta, tá do Nova York, 3 horas e 30 minutos ali, tá bom? Lugar que todo mundo almeja conhecer, entendeu? Não gosto nem de ver, tá doido. As bandeirinhas qualificadas aí, coisa que tá ali. Vamos ali pôr mais 12 horas no cartão, é o que vai ligar, viu? O capa 10 pediu, o Tete vai cá, Miguel, bora, bora trabalhar. Ai, as peças até doces. Mas tá bom, rapaziada? Um ótimo domingo a todos aí, um balai de abraço e... Junho 3, 2018, viu? 5 horas e 33 minutos. Aí às vezes os cururus falam assim, ô Tete, manda um iPhone pra mim. Eu falei, é... Um iPhone é mais ou menos 1.200 dólares, pra taxinha ali, tu gostar, né? É, amigão, você não sabe o que é pra ganhar esses 1.200 dólares, não. Não, manda umas camisas da Rollston. Diz que aí é barato, 20 dólares só, aí você pensa, é, amigão. Ai, ai, ai. Mas tá bom, hein? Um ótimo domingo a todos aí. Tudo bom! Tchau! 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 Obrigado.